E aí Muito bem-vindos, dando início ao nosso webinário, teremos aí uma hora, dentro dessa uma hora teremos uma prática, essa prática já está gravada, é um videozinho, então se você é profissional da área de estética, pegue um papel, uma caneta, anote esse protocolo que faz grande diferença nos nossos atendimentos, no nosso dia a dia de prática clínica. Nosso tema, o uso dos olhos essenciais no combate ao envelhecimento da pele, do envelhecimento facial. Me apresentando, sou Vanessa Espiaça, trabalho com estética, tenho como formação estética, beleza e imagem pessoal, técnica em química industrial, pós-graduada em fitoterapia, que é terapia com plantas, em vigilância sanitária e saúde quântica, tenho um espaço de estética e saúde com profissionais fantásticas que também atuam nessa área, enfim, coordeno uma pós-graduação em estética integrativa quântica e meu primeiro contato com aromaterapia foi em 1994, aonde eu fiz uma imersão em estética facial, foram oito meses de estudo em estética facial e cosmetologia e desde então eu uso, abuso, vivo e respiro aromaterapia. Todos sabem, né, a paixão que eu tenho por essa terapêutica e quem convive comigo acaba se encantando também. Então, agradeço desde já a presença, né, mesmo que virtual de todos vocês e espero que tenhamos um excelente encontro. Bom, vou falar um pouquinho, obviamente, da nossa pós-graduação em estética integrativa quântica, que tem como objetivo essa humanização da estética, tratamentos menos agressivos, mas não com menos resultado, né, de forma alguma. A nossa proposta da estética integrativa quântica é que desde o momento da avaliação até os tratamentos propostos aos nossos pacientes, nós tenhamos, então, uma visão dentro da física quântica. Então, ao final do nosso webinário, nós vamos, então, pedir para que quem tenha interesse, né, fazer parte desse time de experts em saúde e estética, para que nos peça o material e a gente vai encaminhar, então, o receptivo. Bom, como o nosso tema é envelhecimento, né, eu vou dar uma introdução falando sobre envelhecimento, mas não das suas causas ou, enfim, de toda, da sua, da causa toda da, ai, me fugiu a palavra, desculpa, ao vivo, mas dos seus fatores. Não vou falar e sim vou falar do que incomoda, do que o paciente, quando ele chega, ele nos relata, né, o que que ele relata e o que que ele almeja. Então, assim, primeiro lugar, o que a gente observa enquanto profissional é o espessamento da camada córnea. Como a gente tem uma diminuição da renovação celular em função, né, de uma baixa vitalidade celular, né, tessidual, essa camadinha córnea, que é uma camada mais espessa, ela acaba que não faz essa renovação com constância e ela deixa a pele com aquele aspecto grosseiro, com ósseos dilatados. Então, essa é uma queixa, né, uma pele sem vício, sem luminosidade, de contrapartida, a minha derme, que está abaixo da epiderme, aonde eu tenho o meu fibroblasto, ela acaba ficando mais delgada, mais fina, perdendo aquele preenchimento, né, aquele colchinho que deixa a pele sempre bem preenchidinha, com menos rugas. Por quê? Porque no envelhecimento, o fibroblasto, ele vai perdendo, né, a sua força, né, e aí o que que acontece? Diminuição de colágeno, elastina, glicosaminoglicanas, chondroitinsulfato, eparansulfato, ácido hialurônico, e essa pele, ela vai perdendo o turgor. Uma outra queixa, né, que os pacientes nos trazem, é a perda do tônus tissular, que é uma flacidez de pele, e uma perda do tônus muscular. Quem é da área da estética, tem maior facilidade pra fazer essa leitura, né, nós temos alguns exames, alguns testes, geralmente quando a gente pega a pele, faz um pinçamento, e essa pele forma uma tendinha, uma cabaninha, ou quando o paciente, ele está deitado, e nessa região forma uma preguinha, a gente já sabe ali que está instalada, que está instalada a flacidez tissular, e a muscular é um pouquinho mais difícil da gente fazer essa leitura. Mas quando o paciente vem com essa linha nasogeniana, lábiogeniana, bem marcada, pode ser porque essa estrutura muscular, macéter, zigomático, ela perdeu sua força, perdeu a sua sustentação, e esses vincos começam a aparecer. Uma outra queixa que os pacientes nos trazem é a perda da vitalidade, e não é só a pele que perde essa vitalidade, né, esse aspecto de juventude. Unha, cabelo, até o olho, né, vai perdendo o seu brilho. E aromaterapia, ela atua muito bem nessa queixa, principalmente, porque alguns óleos essenciais têm receptores hormonais na pele, e faz aí uma vivacidade, voltando à jovialidade dessa pele. Então, a gente vai falar disso mais adiante, né, eu quero que vocês anotem aí os olhinhos essenciais que nós vamos aplicar nessa proposta de tratamento, né, que nós vamos apresentar ao vídeo. Então, se preparem aí com um papel e uma caneta. Bom, como são muitas pessoas nos assistindo, né, alguns profissionais de estéticas, de estética, outros não. Eu não vou entrar na química dos óleos essenciais, ou na ciência da aromaterapia, a gente vai falar um pouco mais superficial, e convido vocês a se aprofundarem com literaturas diversas, né, que a gente tem bastante riqueza aí de informação, bastante referência bibliográfica. Então, aromaterapia, basicamente, né, vou fazer uma síntese, é um ramo da fitoterapia que utiliza óleos essenciais para o restabelecimento da saúde da pele, do físico do indivíduo e também mental. Então, aromaterapia, ela é muito versátil, é uma prática terapêutica que você pode inserir no teu cotidiano, no teu dia a dia, né, na sua casa, com a sua família. Mas quem é profissional pode atuar inserindo dentro da sua prática clínica, associando aos tratamentos convencionais. E o que seriam esses óleos essenciais? Bom, a gente fala óleo essencial e já começa a pensar que é uma substância oleosa, uma substância pesada, quando não. Óleo essencial é uma matéria-prima, né, é oriunda de plantas medicinais, mas não só plantas. Nós conseguimos extrair óleos essenciais de cascas, frutas, frutos, cítricos, raízes, rizomas, às vezes por destilação a vapor, a prensa. E são substâncias 100% puras, com característica altamente volátil. Então, quando a gente pega um frasquinho de óleo essencial e abre esse frasco, imediatamente o produto que tem dentro desse frasco, ele começa a expandir no ambiente e todos que estão, né, nesse ambiente, começam então a perceber, a receber esse aroma. Geralmente, ele tem um cheiro muito característico, muito fiel à planta, né, que foi extraído essa substância. Então, existem mais de 300 tipos de óleos essenciais, né, nós temos capim-limão, alecrim, gerânio, camomila, mas eu só consigo extrair óleo essencial de plantas aromáticas. E tem que ter um fundamento, obviamente, terapêutico, senão não tem porquê a gente extrair um óleo essencial. Eles são altamente concentrados e não devem ser aplicados puramente sobre a pele. Existem algumas exceções, como o caso da melaleuca, né, que é o tea tree, da lavanda, da hortelã-pimenta, que a gente consegue, sim, aplicar puramente, mas pra quem tá iniciando a técnica de aromaterapia, eu não acho adequado, porque como cada óleo essencial tem mais de 300 componentes químicos, você pode ter uma sensibilidade cutânea. Então, óleo essencial tem o nome óleo, né, tem a nomenclatura óleo, mas lembrando que ele é muito volátil, se assemelhando às características químicas do álcool e do éter. E como que a gente pode utilizar, né, a aromaterapia, como que a gente pode utilizar esses óleos essenciais? Então, diversas são as formas, as maneiras de utilização. Se você não atua, né, na área de estética ou alguma outra profissão da área da saúde, você pode pingar num guardanapo de pano e, né, inalar não diretamente. Então, a gente faz como se fosse uma ventilação, essa aromatização, ela já vai pro sistema nervoso central. Nós podemos gotejar em bolinhas de algodão e levar conosco, nos acompanhar dentro da roupa, né, em alguma regiãozinha que não apareça quando você quer acalmar, tranquilizar a mente ou aumentar a imunidade. Você pode diluí-lo em bases carreadoras, né, que nós temos desde óleos vegetais, que são diferentes dos óleos essenciais. Nós temos bases, creme ou loção, desde que a parte oleosa desse creme ou dessa loção seja de óleo vegetal. Nós conseguimos também fazer a diluição em gel de aloe, né, aquela babosa tão conhecida, né, por todos, pra tratar várias afecções de pele, couro cabeludo. Então, podemos colocar na banheira de hidromassagem. É muito versátil. A gente pode explorar aí esse campo da aromaterapia tanto em casa como na clínica. Já na clínica, geralmente, a gente coloca os óleos essenciais adequados a cada terapêutica, né. Então, vamos supor que nós vamos tratar a FEG, conhecida como celulite. Eu elenco lá um, dois, três óleos essenciais de acordo com o que eu almejo de resultado. Sempre, é muito importante isso, linkando o emocional do seu paciente, do seu cliente, à afecção, né, porque se tende à depressão, se tá muito anérgica, e a gente coloca um óleo essencial que seja depressor, do sistema nervoso central, pra trabalhar a FEG, não se esqueçam que eu trato topicamente, mas inalando, eu também vou liberar certos estímulos, sensações, emoções. Então, um bom profissional de aromaterapia, ele tem esse cuidado de fazer esse link entre corpo e mente. Podemos utilizar durante a limpeza de pele, né, no início e no fim da limpeza de pele. Conseguimos colocá-lo, né, colocar aromaterapia em massagens terapêuticas, relaxantes, então, são tantas as possibilidades, diluindo em esfoliantes, em loções tônicas, então, é muito versátil, e convido a vocês, obviamente, a conhecer um pouquinho mais sobre esse tema. E como agem esses óleos essenciais? Como é a ação? Então, a gente fala de duas formas. Nós conseguimos aplicar os óleos essenciais de forma tópica, então, quando eu falo tópica, eu tô falando diretamente na pele, a gente chama de tópica local. Eles vão permear pelas vias, né, de acesso, então, nós temos pódos sudoríparos, glândulas sebáceas, folículos pilosos, e esses óleos essenciais, além de ficar na superfície da pele, eles penetram via circulação sanguínea e linfática, então, a gente fala que óleo essencial, ele é sistêmico. Isso é bom? Eu acho fantástico, fantástico, mas precisa de cautela. Então, quem está começando com aromaterapia, o interessante é que comece com o mínimo de óleos possíveis, estude cada um deles, e aí sim, né, dê continuidade a expandir essa sua farmacinha terapêutica. Então, já falamos dessa ação tópica local, né, a forma que ele age, que pode ser tópico ou sistêmico, e nós temos uma ação que a gente chama de complementar, que quando você abre o óleo essencial, pinga no ambiente, coloca num difusor, mistura num creme, ou aplica na face, independentemente da forma como você vai utilizar essa volatilização vai entrar pelas vias aéreas. Nós temos receptores olfativos, que são cílios capilares, que vão levar informação para o nosso sistema nervoso central, mais especificamente no sistema límbico, que é uma zona que controla a fome, a sede, apetite, apetite sexual. Então, os óleos essenciais, eles são capazes de atuar nessa área, e em função, né, a partir de cada estímulo que você der, você vai então ter sensações agradáveis ou desagradáveis. Então, por isso que é muito interessante fazer uma anamnese, uma conversa, né, ter essa devolutiva do seu cliente, do seu paciente, para ver qual é o melhor óleo essencial para o que você se propõe a fazer. Então, ação tópica local, inalando, sistema nervoso central. Os dois caminham juntos, e a gente não pode esquecer, também, de falar sobre a memória olfativa. Então, vamos supor que em algum momento, na infância, esse teu cliente, esse teu paciente que você se propõe a fazer um tratamento, uma massagem terapêutica, ele teve algum contato lá com o capim-limão que não foi adequado, que traz algum desconforto, seja uma briga, e aí tomar um chazinho de capim-limão para acalmar, quando você inserir o óleo essencial de capim-limão, numa massagem, numa drenagem, e ele tiver esse contato, imediatamente pode liberar reações que não são tão agradáveis. Uma outra questão é se você não gosta do cheiro, não simpatiza com o cheiro. Então, vou usar um óleo essencial de lavanda, mas não gosto do cheiro de lavanda, não gosto do aroma de lavanda. A terapia, ela também não se torna agradável. Então, todos esses cuidados, nós temos que tomar na hora de fazer uma prática clínica. E lembrando que ele não vai ser aplicado puramente sobre a pele. Então, hoje, eu vou passar uma proposta de tratamento que atua não só na estética do nosso cliente, do nosso paciente, mas atua também no sistema nervoso central. Se você que está participando desse webinário, não trabalha, não faz a prática clínica, não se preocupe, você poderá excluir os equipamentos propostos, porque eles não são, assim, fundamentais. Lembrando que aqui a cereja do bolo é a aromaterapia. E você pode se autoaplicar através de movimentos de massagem. Os pacientes querem muita novidade, falam de matérias lidas ou ouvidas, assistidas, às vezes por sites, às vezes por blogueiras, mas eles sempre vêm com essa questão. E uma coisa que me chamou muito a atenção foi o pedido das clientes pelos quatro R's do rejuvenescimento. Eu não gosto muito de falar a palavra rejuvenescimento, então eu sempre falo combate ao envelhecimento, mas dentro dessa proposta, desse pedido, dos quatro R's do rejuvenescimento, tinha uma fala comum, né, dessas clientes, sobre voltar à rotina de trabalho sem estar com a pele ferida, sem estar com a pele machucada. Então a gente propõe um protocolo atendendo os quatro R's do rejuvenescimento com a prática de aromaterapia. Então vamos lá. Renovação celular, que a gente vai fazer uma esfoliação com um gel condutor neutro, que colocamos umas esferinhas de sílica e duas gotinhas de óleo essencial de alecrim, depois eu vou explicar o que cada óleo essencial tem como benefício para a pele. Relaxamento, que seria uma massagem miofacial, hoje a gente não fala mais o termo miofacial, hoje é facial apenas, de fáceas musculares, né, a gente faz uma massagem lifting e essa massagem relaxante de musculatura, ela faz um desprendimento, né, dessas amarras, dessas couraças que a gente implanta na face, então é uma massagem muito gostosa de receber. Então, renovação celular, relaxamento, agora vem reposicionamento da musculatura, então primeiro trabalhamos as fáceas e depois fazemos a massagem lifting facial. E a remodelação do colágeno, que seria o quarto e último R, que a gente faz tanto com os equipamentos, né, que o que eu propus aqui seria LED terapia, mas lembrando que os óleos essenciais atuam nesses receptores hormonais da pele, agora eu vou entrar falando os benefícios de cada um, e eles atuam sim nessa remodelação do colágeno da pele. Então, vamos lá. Primeiro olhinho é o óleo essencial de alecrim. O alecrim, todo mundo conhece, né, porque ele é muito utilizado na culinária, mas na pele o alecrim, ele é sensacional. Por quê? Então, primeiro que o alecrim, ele é considerado anti-câncer. Por que anti-câncer? Porque ele tem um poder antioxidante tamanho que ele diminui muito o estresse oxidativo da pele. Outra coisa que o alecrim, ele também atua, é na desintoxicação da pele e desintoxicação também de órgãos internos. Então, como fígado, a gente quando trabalha com aromaterapia, a gente vai tendo esses benefícios, tanto tópico como sistêmico. Lembrando, gente, quando eu falo anti-câncer, não é que vai acabar ou que vai inativar. Lembrando que são técnicas complementares, elas não substituem qualquer outra técnica. Então, muito cuidado, né? A gente sabe das propriedades químicas, farmacológicas, dos óleos essenciais e a gente introduz na nossa rotina sempre dando um plus como coadjuvante. Já falei que ele é um antioxidante potente. E o alecrim, ele tem uma fama na aromaterapia que é muito interessante, que ele é anti-vampiro. O que significa isso? É vampirismo interno. Então, eu comigo mesma. Então, vamos supor que eu comece a ficar muito ó dia, ó vida, ó azar, né? Reclamando, com falta de autoestima, arranjando problemas, me depreciando. Quando a gente usa o óleo essencial de alecrim, ele tira, ele tira essa vibração, essa energia. Lembrando que aromaterapia, né? Lembrando não, porque eu nem falei ainda, me desculpem. Mas a aromaterapia é frequência, é energia pura. Então, o alecrim, ele tem uma frequência tão elevada, né? Que tem até aquele, aquelas crendices, aquele conhecimento empírico, que eu já acho que não é tão crendice, do pé de alecrim, que ele absorve as energias negativas. Então, vamos falar que não é que absorve. O que ele faz é essa repolarização. Ele aumenta a tua vibração, ele aumenta a tua frequência, ele oxigena a mente, ele é antioxidante. Então, isso, o alecrim, ele faz com propriedade, por isso ele leva essa fama de anti-vampiro. Não tem nada a ver lá com o vampiro e, gente, vampirismo de tirar a própria energia. Melhora muita concentração, diminui o cortisol. Então, tem um artigo que eu pesquisei, muito interessante, na área de odontologia, onde o chá de alecrim, ele diminui esse estresse oxidativo e, também, diminui o cortisol. Agora, imaginem que é o chá de alecrim. E cada gotinha de óleo essencial de alecrim equivale a 20 xícaras de chá do extrato seco de alecrim. Então, olha que maravilha. Nós vamos fazer uma pausa aí. Não é pra ninguém tomar óleo essencial. O nosso óleo essencial, aqui no Brasil, ele foi direcionado ao tratamento realmente tópico, cosmético, ele não tem registro para ser ingerido. Então, muito cuidado. Mas, se eu aplico na pele e ele entra em circulação sanguínea sistêmica, eu estou dizendo que o benefício é tão bom ou até mais que um chazinho. O óleo de alecrim, ele dá tônus, né, para a circulação, dá tônus para a musculatura e, por isso, ele é muito utilizado antes de treinos, em academia e, também, pós-treino para não deixar aquele acúmulo de ácido láctico, né, gerando aquela fadiga, aquela dor muscular. Então, é uma dica também para quem quer tratar corpo, não somente a parte facial. Então, usaremos o óleo essencial, duas gotinhas, junto com o esfoliante. Vocês vão ver isso depois na prática. Usaremos, também, o óleo essencial de gerânio e, também, de patchouli. Vamos falar um pouquinho sobre o gerânio? Bom, quem não conhece o aroma de gerânio, convido a conhecer. Quando a gente coloca o gerânio nas nossas práticas, imediatamente, a cliente, a paciente, ela já elogia, ela já se empolga. O gerânio, ele é muito bom para peles maduras, para peles envelhecidas e ele também é muito bom para essa questão, então, do emocional da nossa cliente. Ele é anti-envelhecimento, cicatrizante, ele é muito utilizado para quem tem coperrose, telanjectasia, então, ele tem um aroma bem característico, bem forte, mas ele não é reativo, ele não cria uma reação forte na pele. às vezes a gente se assusta, porque o cheiro é muito intenso, acha que quando aplicar sobre a pele também a reação será intensa, mas não. É indicado para quem tem medo, insegurança, atua nos receptores hormonais também da pele, então, o gerânio para mulheres que têm depressão, que são muito frágeis, que são muito sensíveis, ele dá aquela palavrinha da moda agora, a mulher ela começa a se tornar empoderada, então, fica a dica aí, o gerânio, que além de aromatizar, de ser muito aromático, ele também tem um benefício tópico e também sistêmico, cerebral, emocional, bem intenso. Óleo essencial de patchouli, o patchouli, ele tem um cheiro silvestre, selvagem, não é todo mundo que gosta do patchouli, eu particularmente adoro o cheiro, ele não é enjoativo, ele não é um cheiro doce, ele tem muitas propriedades, mas as principais, falando aí do envelhecimento, ele é indicado para pele seca, desvitalizada, envelhecida e ele tem uma ação emoliente, de deixar a pele macia, hidratada, então, a gente consegue isso com o patchouli, é cicatrizante, ele também atua nas dermatites, eczema, psoríase, então, ele é muito versátil e na questão do emocional, ele vai trabalhar a ansiedade, ele também atua na compulsão alimentar, melhora a depressão e também melhora muito a concentração, então, não falei do aroma do alecrim, porque o alecrim, ele é muito fiel, assim, o óleo essencial é muito fiel à especiaria, né, à planta, então, a gente já consegue fazer essa correlação entre óleo essencial e o aroma, por isso, só falei do patchouli e do gerânio. Lembrando, então, agora, que nós vamos fazer uma diluição numa base carreadora, a base carreadora que eu escolhi foi uma base vegetal de abacate, o abacate, ele é muito bem-vindo para face, colo, pescoço e também para o cabelo, por quê? Ele é rico em vitamina B1, B2, vitamina A, vitamina C, ele é altamente hidratante e ele não é um óleo pesado que deixa a pele gordurosa, oleosa, proporção. Depende muito, porque, assim, depende quantas manobras você vai fazer, qual é a área que você vai atuar, depende também da hidratação da pele dessa tua cliente, desse teu paciente, geralmente de base vegetal, carreadora de 1 a 2 ml, os olhinhos essenciais que eu escolhi para fazer esse blend que foram patchouli e gerânio, eu coloco uma gota apenas de cada óleo, misturo, quando a gente faz preparo, quando a gente faz essas sinergias, essas melanges, geralmente nós preparamos no vidro ou porcelana, cerâmica, a gente não prepara em metal, em aço, não preparamos em plástico, por quê? Para conservar as características químicas desse blend sem haver oxidação ou sem permear no plástico ou no silicone, então é importante que você faça esse blend, essa sinergia numa cerâmica ou num refratário de vidro. Eu uso aquele dapen que é um vidrinho que a gente compra em casas de produtos odontológicos quando eu atuo no facial, porque a porção sempre é pequenininha e ali eu já consigo fazer a medida sem precisar ficar calculando essas frações, ali eu já tenho então uma referência. Agora nós vamos então dar início ao vídeo que é o vídeo da nossa prática a gente tem aí alguns minutinhos vocês vão ver como é o atendimento clínico como a gente preparou o ambiente para estar aplicando a aromaterapia conto com uma paciente minha que é muito fiel que eu adoro de paixão e que gostou muito de receber essa técnica então no fim desse vídeo vocês me tragam as dúvidas as curiosidades eu estou esperando vocês o desejo da maioria das pessoas e principalmente das mulheres é ter um rosto jovial e livre de imperfeições inúmeros são os tratamentos ofertados por clínicas de estética mas muitos destes tratamentos tiram o seu paciente o seu cliente da rotina do convívio social em função da agressividade desses tratamentos propostos pensando montei um protocolo com base na aromaterapia clínica que vai tratar os quatro R's do rejuvenescimento o que nós utilizaremos para realizar esse protocolo o equipamento de LED vermelho com o intuito de produzir de aumentar a produção de colágeno elastina ácido hialurônico utilizaremos cosmetologia viva através dos óleos essenciais os escolhidos foram alecrim patioli e gerânio e para aplicar esses óleos essenciais utilizaremos a base de óleo vegetal de abacate que é riquíssimo em vitamina A C B1 e B2 também aplicaremos essa melange essa mistura essa sinergia aromática através de uma massagem lifting facial então agora nós vamos para a prática espero que vocês aproveitem vamos lá vamos dar início então ao protocolo esse protocolo tem como intuito revitalização rejuvenescimento reposicionamento da musculatura e como eu disse nós vamos utilizar a aromaterapia que é uma cosmetologia viva porque viva porque ela é oriunda do que tem de mais precioso nas plantas medicinais nas plantas aromáticas a minha primeira minha primeira etapa é esfoliação nós vamos utilizar uma base esfoliante com sílica e gel condutor neutro e o que eu fiz eu coloquei uma gotinha de óleo essencial de alecrim nessa base o óleo essencial de alecrim ele dá tônus para a pele ele atua na concentração ele é antioxidante ele melhora muito a circulação o bem-estar do nosso paciente quando eu atuo com peles sã sem nenhuma lesão que não esteja lesionada que não vai ter nenhum tipo de contaminação pérfuro cortante eu não faço uso de luvas por quê? porque eu gosto de sentir a pele do meu paciente e ele também gosta da mão na massa afinal de contas estética é isso então vou fazendo a esfoliação movimentos circulares à medida que eu faço essa esfoliação o óleo essencial ele já vai volatilizando entrando pela narina indo ali né nos cílios que são os receptores olfativos e mandando aí informações para o sistema límbico que vai começar então a liberar a sensação de bem-estar de prazer o óleo essencial de alecrim além das propriedades então tópica local ele ainda atua então no sistema nervoso central como todos os óleos essenciais agora nós vamos remover coloquei aqui um algodão entre uma bandagem de gás e por quê? porque eu estou trabalhando com grânulos e esses grânulos eles não saem com o algodão então para fazer uma racha uma remoção mais eficaz utilizamos a bandagenzinha de gás próxima etapa é tonificar então eu já tenho aqui uma loção tônica uma loção tônica herbal sem fugir da proposta de aromatizar a mente né um tratamento mais orgânico um tratamento sem parabenos sem conservantes sem corantes e agora nós vamos fazer uma técnica que é a técnica de LED terapia vamos usar o LED vermelho e eu vou trabalhar como manda literatura sobre alguns pontos então com os protocolos já propostos pela empresa que você adquiriu o seu equipamento então vou fazer esse trabalho para aumentar a produção de colágeno elastina ácido e alurônico como todas já sabem vocês que são profissionais de estética quando trabalhamos com laser ou luz de LED precisamos colocar o óculos de proteção na cliente e também na profissional após realizar aplicação do LED vamos para a massagem lifting facial eu já estou com o meu blend preparado esse blend como eu falei ele tem como óleo carreador óleo vegetal de abacate colocamos como princípio ativo cosmético óleo essencial de patchouli e óleo essencial de gerânio então já tenho o meu blend pronto vou aplicar sobre a pele como eu disse eu adoro usar as mãos em uma massagem facial quando eu quero reposicionar a musculatura eu preciso trabalhar as fáceas eu preciso desbloquear todas as tensões nervosas principalmente se esse paciente tiver apertamento bruxismo se eu não trabalho toda essa porção inferior masseter externocleidomastóide inclusive trapézio alongando bem essa musculatura eu não consigo reposicionar então eu vou começar espalhando a nossa base cosmética vou fazer alguns movimentos não vou conseguir fazer todos eles na realidade a proposta aqui é mostrar as possibilidades de aplicação clínica em clínicas de estética com aromaterapia com os óleos essenciais então eu vou trabalhar um lado sempre peço para que esse paciente fique bem relaxado pergunto se está doendo se está incomodando paciente que tem bruxismo sente um leve desconforto mas durante as aplicações as sessões no decorrer dessas sessões ele também vai melhorando muito a qualidade de sono relaxamento porque não deixa de ser terapêutica a massagem cada paciente ele tem um óleo essencial como princípio ativo e óleo vegetal como base carreadora por quê? porque depende muito das necessidades necessidade da pele se é uma pele sensível se é uma pele oleosa se é uma pele que tem dermatite seborreica a gente precisa considerar se esse paciente precisa então de rejuvenescimento e tem uma pele asfixia a gente coloca também um óleo essencial de eucalipto glóbulos se esse paciente é fumante essa dica também ela é muito boa porque aumenta muito essa respiração tecidual o aporte de oxigênio na pele então vou desenvolvendo a massagem os óleos essenciais escolhidos para essa paciente foram patioli gerânio por quê? porque a gente pensa na saúde da pele da mulher das suas necessidades hormonais vitamínicas e também a questão sistema nervoso central que são óleos fenomenais então para melhorar o emocional desse paciente vou trabalhar um lado sempre movimentos ascendentes mas nós pegamos também pontos de tensão dessa musculatura essa massagem não é uma massagem inventada é uma massagem que foi estudada ela tem fundamentos fundamentos na base da anatomia da fisiologia não é uma massagem que gera flacidez nem oleosidade por quê? porque ao final desse tratamento a gente vai usar uma máscara de acordo com essa pele e se essa pele for oleosa a gente vai atuar também na oleosidade dessa pele trabalhar então a área de olhos a sensação é muito agradável a aromaterapia ela expande pela sala né então a profissional que faz esse tratamento ela também recebe esses estímulos terapêuticos então agora finalizando esse lado eu vou pedir para que a Beth sente e a gente então possa ver os resultados dessa meia sessão vamos lá não é eu vou fazer o outro lado né então aqui olha eu vou só direcionar aqui onde nós fizemos né então aqui bem mais caído e aqui bom agora eu vou fazer o outro lado vou fazer o lado esquerdo da nossa paciente então vou trabalhar da mesma forma estimulando toda a musculatura eu geralmente com essa técnica eu também atuo trabalhando as fáceas musculares o resultado é muito mais eficaz mas o tempo é curto e o nosso tema é aromaterapia então vou trabalhar um pouquinho mais e o que que é legal desses protocolos de aromaterapia mais uma vez repetindo sem parabenos sem conservantes sem corantes sem furar sem queimar então ela pode sair daqui fazer uma maquiagem ir pra uma festa ou pode ir pra casa também dormir porque vai estar super relaxada com a mente também tratada e essa é uma das bases de atendimento clínico da nossa clínica da nossa estética então fica a proposta né uma esfoliação com o intuito de remover essa camadinha mais superficial da pele essas células mortas fazendo um turnover celular na sequência tonificar fazer a LED terapia que é nível celular um blendzinho com óleo vegetal e óleo essencial de acordo com o que? com as necessidades da sua cliente e ao final uma máscara que pode ser tensora ou para tratar oleosidade aí fica ao seu critério né o que que vai mandar vai mandar as características as necessidades realmente do paciente que você for atender então encerro aqui espero que a minha modelo tenha gostado do tratamento agradável né Beth? ótimo então um grande beijo a todas vocês e convido a vocês visitarem a página da e-aid e conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso a nossa pós-graduação em estética integrativa quântica o desejo da maioria das pessoas novo então estamos de volta depois de uma overdose de massagem né o vídeo acabou rolando duas vezes mas ao vivo é assim a gente já tem algumas perguntinhas se você também quer aproveitar fique à vontade então nossa primeira pergunta esses conteúdos estarão no curso da pós-graduação sim a aromaterapia clínica ela contempla uma das matérias né da nossa emenda do curso de pós-graduação e ela não é só focada no facial nós teremos esmiuçado né o que é o que são os óleos essenciais o que é aromaterapia e as formas de aplicação para reestabelecimento dessa saúde física e mental com muitos protocolos vamos ver se tem mais alguma pergunta quanto a limpeza profunda e máscaras o que você sugere limpeza eu não sei se está se referindo a limpeza de pele ou a limpeza da pele né mas eu gosto muito no facial de fazer tratamentos com hortelã pimenta eucalipto glóbulos o cipreste também ele é muito bem-vindo bem-vindo né para remoção de sujidade mas eu acho assim que para iniciar se você não tem muito contato com aromaterapia seria interessante usar uma hortelã pimenta e a melaleuca porque elas têm propriedades diversas antissépticas antifúngicas bactericidas então ela além de limpar a pele ela também vai tratar essa flora cutânea então eu gosto muito desses dois óleos essenciais uma gotinha de cada né se você tiver a possibilidade de inserir numa loção específica ok se não dá para colocar uma gotinha de cada num sabonetinho facial faz a espuminha deixa ali uns dois minutinhos e está feita sumiu aqui a minha tela deixa eu ver a máscara de acordo com o seu tipo de pele né mas você pode estar trabalhando com margila margila branca né que é uma argila que não agride a pele dilui em água coloca também de repente uma gotinha de óleo essencial de lavanda para acalmar essa pele próxima pergunta como posso utilizar os óleos essenciais nos meus cuidados diários a minha pele é madura gente eu não tenho acesso aqui ao nome de quem está me perguntando ah já vi aqui não é tão madura assim porque eu te conheço né bom então você pode sim colocar esses óleos essenciais diluídos em bases carreadoras a minha sugestão é que você tenha uma emulsão com a parte óleo vegetal para que não fique muito pesado e aplique todas as noites antes de dormir o gerânio patioli é uma excelente opção fora que acalma a mente relaxa induz o sono diminui o estresse e lembra que diminui também o cortisol então esses dois óleos essenciais são fantásticos se não tiver uma emulsão específica o óleo essencial de abacate ele não vai pesar garanto que não vai pesar próxima pergunta e para mancha qual é o óleo essencial indicado bom a gente precisa ver qual mancha é essa porque dentro das discromias nós temos uma infinidade de manchas e aí é complicado a gente falar em óleos essenciais uma coisa que eu vou te pedir para cuidar é que em algumas literaturas os cítricos como a laranja ele atua como antioxidante atenuando as manchas mas eu não acho adequado por quê? porque dentro de 48 horas esse dentro nessas 48 horas esse óleo ele ainda pode estar impregnado no tecido e eu acho arriscado dar aí uma foto ativação por causa da radiação o que eu falo das manchas use a lavanda que é calmante dessensibilizante porque a inflamação atua estimula o melanócito você pode fazer uma diluição também com argila branca porque a argila branca tem o alumínio silício que atua que são atuantes nas manchas então dá para fazer uma esfoliaçãozinha coloca a lavanda faz uma pastinha deixa lá uns 15 minutos e remove e aí coloca um cosmético específico para mancha não um ácido pode ser apenas um despigmentante vamos lá isso acabou meu tempo gente vamos fazer o seguinte eu estou cheia de perguntas e estou sem tempo eu peço para que vocês deixem essas perguntas que eu vou respondendo tá eu vou respondendo não sei em que meio vão me dizer vão me orientar mas eu vou conseguir responder a todas convido a vocês para visitar o site www.e-aid.com e conhecer um pouco mais dessa maravilha que é física quântica estética integrativa quântica através da nossa pós-graduação um grande abraço descansem descansem a mente e abram para essa estética do futuro essa estética menos agressiva e reparadora que é que é que é a e que é que é